O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a guerra da Rússia na Ucrânia e afirmou que a posição de equilíbrio do Brasil tem garantido o fornecimento de fertilizantes ao país. Nós não vamos aderir a essas sanções econômicas, continuamos em equilíbrio. Se eu não tivesse posição de equilíbrio, vocês acham que nós teríamos fertilizantes no Brasil? Como é que estaria o nosso produto do campo? Como é que estaria a nossa garantia, a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de um bilhão de pessoas pelo mundo? Uma guerra sem tentar acabar com ela e não aumentar a temperatura.